Música Olá gente, são 11 horas e 25 minutos, nós já estamos de volta e você que está acompanhando aqui o programa da comunidade nesta sexta-feira, participa com a gente através do nosso WhatsApp, né? O 991-537-959, envia pra cá suas fotos, as suas denúncias, mas vamos fazer questão de atender aí a sua denúncia. Entre em contato com a gente, não perca tempo não, tem problema de porte caindo, está com falta d'água, está com problema de infraestrutura na sua rua, entre em contato com a gente, envia pra gente através do nosso WhatsApp. O WhatsApp, como você sabe, é o nosso canal direto com você, amigo telespectador, 991-537-959. Agora falando em denúncia, falando em problema na comunidade, a gente vai falar agora sobre uma falta d'água que está deixando os moradores lá do bairro Armando Mendes de cabelo em pé. De cabelo em pé não, com dores no ombro, porque os moradores lá, eles, pra tentar resolver o problema, eles estão voltando, eles estão voltando à Cacimba, né? Lembra? Cacimba era coisa antiga, né? As pessoas geralmente dos bairros afastados faziam aquele buraco, cavava a Cacimba pra ter água. E hoje, em pleno, nos dias atuais, essas pessoas moradores aí desse local, né? Do Armando Mendes, estão recorrendo novamente à Cacimba pela questão da falta d'água e a gente vai ver agora na tela esse sofrimento dos moradores. Confira. É isso, Márcio. É o seguinte, nós estamos aqui no Armando Mendes, aqui no sítio Bom Jesus, zona leste de Manaus. Essa aqui é a rua Vieira de Brito. E a reclamação aqui dos moradores é quanto à falta d'água, que está muito grande, está intenso aqui pros moradores. E eles já reclamam isso, né? De agora não. Já reclamam isso, já reclamam dessa dificuldade há muito tempo. Inclusive, já vieram reportagens aqui. Aqui é a dona Maria do Socorro, que tem um filho especial na casa dela. E ela estava me contando o seguinte, que ela mora aqui há mais de 40 anos. Ela é da época da Cacimba. Como muitos lugares aqui na nossa cidade, as pessoas tinham Cacimbas nos seus quintais. E a dona Maria do Socorro, naquela época, tinha Cacimba na sua casa, né, dona? Naquele tempo que tinha Cacimba. Tinha Cacimba. Faltava água na sua casa? Faltava água, sim. Não tinha água, não. Todos nós usávamos a água da Cacimba. Ela era pra lavar roupa, fazer tudo. Só pra beber que não dava. Mas era tudo desse jeito, então olha como é que... Mas com a Cacimba que a senhora tinha naquela época, não faltava água? Faltava água, não. E agora, nessa época moderna que nós estamos vivendo, a água ainda falta? Tá faltando água, sim. E muito tempo tá faltando água. Nós não temos água aqui, não. É um sofrimento muito grande. Eu tenho um filho especial, que ele precisa de tomar banho, de dar banho nele, fazer comida, fazer tudo. É um sofrimento muito grande. Ontem, não tinha nem água pra mim tomar banho. Eu fui na beira ali da minha porta, eu tava chorando, pedindo, Senhor, me ajude, porque é um sofrimento muito grande. A pessoa sem ter água, ia na sua casa pra dar banho no seu filho, beber, fazer as coisas, é um sofrimento muito grande. E tem mais de 40 anos morando aqui, nessa região. E essa peleja, inclusive, tá com os dois baldes vazios aqui, né? Todo vazio. Tem dia que a gente passa de três dias sem tomar banho, que não tem água. Agora, há quanto tempo que tá essa situação assim? Tá com mais, fazer umas três semanas já. Mais três semanas que não faz... E vocês já entraram em contato com a concessionária de água, o que que eles dizem? Eles falam por causa de lezeira. Nós estamos indo agora de tarde, nós estamos indo agora de tarde, mas não vem, não vem ninguém. Só faz enganar a gente. Bom, a dona Lúcia Magda tá aqui, segurando ainda os baldes, e aqui, conversar aqui com a dona Rosimeire, que a dona Rosimeire, graças a Deus, ainda tem um pouco de água na sua casa e que a senhora ajuda aqui muito dos vizinhos, né? É verdade, é o jeito dar, né? Porque no dia que eu precisar, eu tenho quem me ajude. Mas, na verdade, o que eu queria também falar nessa água, que nós vivemos a merced de tudo. É lixo, ontem que o lixeiro passou, tudo podre. Essa lixeira aqui, o lixo vai pra minha janela aqui, que é a minha cozinha. Por quê? Porque passo de semana sem vir. Ontem que vieram tirar o lixo daqui, tonelada e mais tonelada de lixo. Energia aqui nós não temos, nós vivemos no escuro aqui, de madrugada é assalto, o pessoal que vai trabalhar é assaltado. Esse quintal aqui é baldio, é escuro. A gente só fica com falta de água, de luz aqui, e de segurança e de limpeza, porque a gente paga IPTU e vive no meio do lixo. A gente paga IPTU e vive no meio do lixo. As lixeiras tudo fedorentas, tudo cheias de lixo, os cachorros, os gatos, tudo evadindo nas lixeiras. Pois é, então essa é a reclamação dos moradores que entraram em contato com a nossa produção, ligaram, questionaram e nós estamos aqui. Você que fez a ligação para a produção vir aqui e ver essa situação, né? Ó, eu fui, eu e o cenografista Rui Mendes, nossa equipe foi até essa comunidade, chamada aí por esses moradores, para ver essa situação da falta d'água que é constante, que vem há bastante tempo, como foi falado aí pelos moradores. E a gente vai descobrindo outras situações que essas pessoas vivem hoje em dia aqui nessa cidade, aqui em Manaus. Uma cidade que completou 347 anos, né? E a gente que percorre essas regiões da periferia, dos bairros, vai vendo de frente essa realidade dessa cidade. E aí, como a senhora falou, a questão não só da falta d'água, mas da iluminação, né? Foi daí também que nós fizemos uma denúncia de um poste que está abraçado com uma árvore. Nesse cantinho aí dessa casa, ó, essa imagem é da dona Maria do Socorro. Ela fez uma cacimba, gente. A cacimba que estava esquecida, né? Estava esquecida há muito tempo, adormecida, ela resolveu fazer novamente uma cacimba. E, ó, a imagem da cacimba aí, da casa da dona Maria do Socorro, aonde ela tira água para lavar as louças, para lavar as roupas dos filhos, para lavar as roupas dos filhos, ó, lavando as louças. Então, foi a maneira que ela encontrou para tentar solucionar a falta d'água, que é grande, que é constante aí no bairro do Armando Mendes, nessa região aí da Vieira de Brito, da rua Vieira de Brito. E ela fez construir essa cacimba e gastou 700 reais. E ela estava me falando que gastou o dinheiro do Natal, porque está se aproximando de dezembro, e seria o dinheiro que ela ia gastar com os presentes, né, do seu filho. Ela tem um filho especial. E aí, ó, isso aí foi semana passada. E olha só o que legal, o bom, o bom de a gente fazer um programa ao vivo, que nós recebemos agora há pouco, uma informação dos moradores, em que a água foi restabelecida. Ela voltou novamente aí às famílias aí dessa rua Vieira de Brito, aí, essa região do bairro, do sítio, sítio Bom Jesus, né, no Armando Mendes. Voltou a água por enquanto, né, assim como os moradores dizem, toda vez que fazem uma denúncia na TV, a água volta a ficar uma maravilha. Logo em seguida, daqui a pouco, daqui a uns dias, daqui a umas semanas, ela volta de novo a faltar para os moradores. Mas só que é o seguinte, nós estamos aqui de olho, né, para o que os familiares, o que as pessoas de lá, dessa comunidade, precisar, nós retornaremos novamente. Espero que não falte, né, e que a dona Maria de Socorro não crie aí mais um problema de saúde por carregar água lá da Cacimba, subindo as escadarias até a casa dela, porque ninguém merece isso de maneira nenhuma. Ó, pessoal, é o seguinte, em Manaus são 11 horas e 33 minutos, você liga e participa com a gente através do nosso WhatsApp, 991537959. É só ligar e participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, é o telefone da denúncia, o telefone das denúncias que você pode sugerir aqui para o nosso programa. A gente vai falar agora, sabe de quê? Que o Ministério Público Federal, que tem parceria com a Justiça, obriga o IPHAN a apresentar um plano de recuperação para a Santa Casa de Misericórdia e que o governo do Estado execute essa ação. A gente vai conferir essa reportagem porque essa Santa Casa de Misericórdia está totalmente abandonada, servindo de abrigo para pessoas, moradores de rua, transformando o local num verdadeiro lixeiro, uma verdadeira imundície. A gente vai conferir agora na reportagem. O prédio é centenário, foi construído em 1880. Ele está fechado há 12 anos. Foi aqui que esse professor nasceu. Quando que o senhor nasceu? De abril de 51. E foi aqui? Aqui. Hoje, ele se assustou quando viu as condições da Santa Casa de Misericórdia. Eu com Manauara, não se estou envergonhado desse caso, né? E assusta mesmo. Qualquer um. Desde agosto que o prédio está sem vigilância, a porta fica aberta. Dentro, o cenário é de abandono. Quase todo o prédio está em ruínas. Aqui onde nós estamos, funcionava a recepção da Santa Casa. Hoje, como a porta fica aberta o tempo inteiro, qualquer pessoa consegue entrar. E lá dentro, as salas servem de dormitório para moradores de rua. No chão, roupas, calçados, móveis quebrados, lixo. O prédio, patrimônio histórico, corre risco de desabar com a ação do tempo. Do alto, a imagem também é de abandono. Mato, muito lixo e telhado já não existe mais. Em julho, a Justiça determinou que a Prefeitura restaurasse o prédio, mas nada foi feito. Nós esperamos que o município de Manaus, uma vez que já há ordem judicial nesse sentido, a qualquer momento, cumpra a decisão que determina o provimento desse serviço de segurança e coloque novamente os tapumes no entorno do prédio. Isso sem prejuízo ainda de que se iniciem as obras de restauro do patrimônio. Agora, o Ministério Público Federal quer que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, faça um plano de ações emergenciais para evitar o desabamento do prédio, garantir o retorno da vigilância e a segurança do patrimônio. Esse plano deve contemplar todas as medidas necessárias para evitar o desabamento e a ruína do bem. Quando forem concluídas as providências administrativas de avaliação e de estudos necessários, o Estado vai se tornar o proprietário do bem. Então, não faz sentido que o Estado permita que o bem fique abandonado, porque quanto mais demorar a iniciar as ações necessárias para a sua preservação, mais dinheiro o Estado vai gastar futuramente para a sua restauração. No pedido, a Procuradoria do Amazonas quer que o plano de ações emergenciais e o cronograma de execução sejam apresentados em, no máximo, 10 dias. A multa diária, em caso de descumprimento, é de 5 mil reais. É uma tristeza, né? Porque a gente vive nesse momento de uma crise também, de uma crise da saúde. A gente está sabendo aí desse envolvimento de alguns empresários que têm ligação com empresas que são responsáveis de administrar algumas clínicas aqui em Manaus, que tomou repercussão nacional com relação a isso. e a gente vê funcionários que precisam receber, a gente vê a população que precisa de saúde, a gente vê uma série de coisas, né, envolvendo a saúde aqui no nosso Estado. E a gente vê a casa, a Santa Casa de Misericórdia, que poderia também estar ajudando nesse exato momento as pessoas a ter as consultas, a fornecer empregos também, né, porque ali vai ter bastante, vai ter funcionários, pessoas que vão trabalhar ali como técnico de enfermagem, os enfermeiros, os médicos. Tudo isso a Santa Casa de Misericórdia pode beneficiar, pode ajudar. E o que a gente vê, esse prédio antigo, histórico, sabe, se acabando, sendo destruída, porque não tem a manutenção adequada. E agora, cabe aí a multa, né, através do Ministério Público, que está obrigando o Estado a fazer a reforma. E a gente espera que tudo aconteça, que tudo possa ser resolvido, porque nós precisamos da saúde e precisamos de uma saúde de qualidade. E esse local aí, que atendeu muita gente, que atendeu muito aqui a população de Manaus, precisa de uma atenção maior. Ó, em Manaus, são 11 horas e 38 minutos, aí você pode ligar e participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, 991-537-959. E eu vou falar para você o seguinte, que ela está de folga hoje, mas deixou para a gente aqui a sua dica preciosíssima. Com vocês, a Márcia Lasmay, e mais uma dica. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas, em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores na coluna, nos quadris, e isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa ativa. Então, eu fui ao médico e foi diagnosticada a osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar o calcitrã. E foi ótimo, porque aos poucos eu fui vendo que eu melhorava e hoje eu não sinto dor nenhuma. E posso até dançar, que eu gosto muito, né? Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo Calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha Calcitrã está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Valeu, Márcia! Valeu pela sua dica de saúde. Você que está ligado aqui no programa da comunidade, fica sempre atento aí às dicas de saúde da Márcia, né? 11 horas e 39 minutos e vocês, claro, que você liga e participa nessa sexta-feira. Envia pra gente as suas fotos. Nosso WhatsApp está totalmente liberado pra que você envie as suas fotos. Chegando aí o final de semana, né? O Josemar já está pronto aí pra receber a sua foto, pra gente compartilhar. Compartilhar você entre todos nós aqui do programa e nossos telespectadores aqui vendo a sua foto que você está fazendo nessa sexta-feira. Manda pra gente aí. Vamos lá, são 11 horas e 40 minutos. Olha, um projeto do Tribunal de Justiça do Amazonas juntamente, em parceria com a Defensoria Pública, vai beneficiar crianças e adolescentes de abrigos, né? Sabe? Eles vão poder tirar o RG e o CPF. Olha que bacana essa atitude. A gente vai conferir essa matéria agora aqui, ó, na tela do agora. Grávida de cinco meses, essa adolescente veio parar em um abrigo e sem nenhum documento. Foi uma oportunidade muito boa pra mim, tipo assim, foi como tirar meus benefícios, foi muito bom porque eu não tinha nenhum documento e tipo, eu tô grávida e preciso de todos os meus documentos. Além dela, outros meninos e meninas moram aqui, alguns há mais de um ano, como essa menina de 10 anos que hoje também tirou o documento. Teu pai tem um, né? Minha mãe também. E agora tu também vai ter um, né? O que que tu tá achando? O que que tu achou? Muito legal. Qual parte que tu mais gostou aqui? Foi quando eu botei o meu dedo assim, na tinta. Com a emissão do RG e do CPF, crianças que moram em abrigos de acolhimento como este, vão ter mais facilidade para ter acesso a projetos sociais dos governos municipal, federal e estadual. Dá a garantia de cidadania, né? Pra criança e adolescente, também ela pode fazer jus à educação, né? O acesso à escola, porque ela só pode ser matriculada se ela tiver a certidão de nascimento ou RG e principalmente a projetos sociais e também os projetos previstos pelo governo federal. Essa já é a segunda fase do projeto. Na primeira etapa, foram atendidas 650 crianças. Levar a população em geral algum conhecimento, né? Sobre a necessidade do registro de nascimento. Porque no nosso dia a dia, nós verificamos uma procura grande de pais tentando regularizar o registro de nascimento de criança. Então, isso despertou a nossa atenção. Pelo menos 200 menores devem conseguir os documentos. E isso inclui aqueles em conflito com a lei. Há muitos adolescentes infratores que ainda não possuem nem RG e nem CPF. O mutirão também vai ser realizado em outras oito unidades de acolhimento. Obrigado, Priscila. Priscila trouxe as informações. É importante a criança e o adolescente tirar a identidade, né? Como foi dito, né? Para fazer a rematrícula ou fazer a matrícula nas escolas públicas precisa ter esses documentos e é importante. Quero lembrar aqui que a Áurea Maria, minha filha, vai tirar. Já tirou o CPF dela, o primeiro CPF, e a identidade falta tirar ainda, né? A gente vai correr atrás para fazer isso. E é muito legal. Muito legal essa iniciativa, então, do Ministério Público de fazer essa ação, né? Dessas crianças, dos abrigos, né? Poderem ter essa oportunidade de tirar os seus documentos. Os primeiros documentos que vai valer a pena, que vai valer para a vida toda. Em Manaus, 11 horas e 43 minutos. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco vamos falar sobre o tiroteio que houve hoje pela manhã lá na Tefé, Zona Sul de Manaus, em que duas pessoas foram baleadas. Duas pessoas foram baleadas nessa troca de tiros entre polícia e bandidos. Olha só, esse rapaz, uma das vítimas. Essas são as imagens, né? Do momento desse tiroteio. Daqui a pouco, após intervalo, a gente vai falar sobre isso. É só um instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho